O que é essa? Sou porque te entornas os copos Querem que chama bandido Só porque tu curtes umas fãs Dizem que tu estás perdida Mais pra mim E se tu curtes noite não me importa Tatuagens não me importam Também tem umas santas que não prestam E se tu bebes não me importa Ai, eu te amo minha guinza Eu te amo minha buddy Podem te chamar maluca Mesmo assim não estamos numa Mas quem te disse que Comida de ontem não se come Quem te disse que Que roupa suja não dá pra levar Ai, eu te mentiro Eu te mentiro Minha guinza Minha Sou minha Sandra Você tá te irritando Sangra Vai te irritar-me Sangra Não sei lá Sangra No boda tão tenta já me confundirei Mas tu pegas na garrafa e viz a girar Partes já na cabeça Tu e Ai, tu me tiras do chão Do chão E se tu acordes do chão E se tu acordes do chão E se tu acordes do chão E não me importa Tatuagens não me importam Também tem umas santas que não prestam E se tu bebes não me importam Ai, eu te amo minha guinza Ai, eu te amo minha buddy Podem te chamar maluca Mesmo assim não estamos no mal Mas quem te disse que Comina de ontem não se come Quem te disse que Que roupa suja não dá pra levar Ai, eu te mentiro Ai, eu te mentiro Minha gasta Minha Só minha Sangra Se te irrita Sangra Vai te irrita-me Sangra Não sei lá Sangra Ai 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 Legenda Adriana Zanotto